Fala pessoal do canal Tudo Sobre Banda, pessoal do YouTube Pessoal, antes de começar o vídeo, vamos lá, se inscreva no canal Deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda bastante o canal a crescer Sabe por que a gente pede para deixar curtida, gente? Porque para o YouTube reconhecer que o vídeo foi bom Porque senão o YouTube não reconhece e fica muito ruim para o canal O canal deixa de crescer, então já deixa a sua curtida Hoje eu vou estar falando de uma coisa muito, mas muito, muito perguntada pela maioria dos umbandistas Gente que pratica e gente que não é praticante O que? Como as entidades nos escolhem, isso mesmo, como as entidades nos escolhem Será que existe uma regra? Será que tem algum mentor que fica estipulando Você vai trabalhar com aquele, você vai incorporar naquele, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Será que tem? Lembrando, gente, que isso também é individual de cada médio Nunca, quer dizer, nunca não, a maioria das vezes, nem sempre duas entidades com o mesmo nome São as mesmas entidades Às vezes são espíritos diferentes, mas com a mesma falange Então, vamos explicar um pouquinho aqui como as entidades nos escolhem Então, gente, vamos aqui Eu, médio, comecei a trabalhar na Umbanda E quero descobrir qual entidade que eu vou trabalhar Como a entidade vai me escolher Existem vários termos relacionados a isso Existem várias explicações A primeira explicação que eu vou dar É praticamente a explicação mais, vamos dizer assim Mais comum Entre os umbandistas Que é o quê? Ó, quando você nasce, você já tem uma coroa formada Coroa, gente, pra quem não sabe É o grupo de entidades que a gente trabalha Tá ok? Entre esse grupo, né? Entre essa coroa Tem as entidades que a gente trabalha Então, ela já é formada Ela já é predestinada a você Escolhida por você mesmo Pelo seu próprio espírito Quando estava no plano espiritual Então, essa é a primeira suposição Que o seu espírito O seu próprio espírito Escolhe as entidades Essa é a mais comum A mais falada Que é Você já nasce com as coroas Com a coroa formada Tá certo? Agora, vamos lá Para a outra sugestão Para a outra maneira que as entidades Nos escolhem Como as entidades nos escolhem Primeira Quer dizer, a primeira eu já falei É feito desta forma, gente Quando você entra na gira Você está ali rodando, rodando, rodando E não sabe ainda qual é a sua entidade Ela já está ali Ela já sabe quem é você Só você não sabe quem é ela Tá ok? Vamos dizer assim Que o seu próprio espírito O seu próprio espírito Escolhe a entidade Há algum tempo atrás já O seu espírito escolheu a entidade Tá ok? O seu próprio espírito Isso Entra também O seu mentor espiritual E o seu orixá Tá certo? Então é feito desta forma Não é simplesmente A entidade te escolher E também não é simplesmente Você escolher a entidade Tá ok? Existe uma harmonia Entre as duas partes A entidade Ela tem que aceitar Trabalhar com você E você tem que aceitar Trabalhar com a entidade Então são Vamos dizer assim São duas concordantes Dois lados Que devem se concordar Para que isso ocorra Então na verdade Não é a entidade Em si só Que lhe escolhe E nem é você Que escolhe a entidade São as duas partes Que entram em acordo Tá ok? Existe sim Aquelas entidades Que lhe acompanham Somente para ajudar E estar te protegendo São aquelas entidades Que não trabalham com você Tá ok? E existe aquela entidade Que trabalha No caso médios De trabalho Médios que incorporam Então é feita essa escolha Pronto Beleza As duas partes Entram em acordo Mas como é feito isso? Então Deixa eu tentar explicar Para ficar mais fácil A entidade Ela procura Uma pessoa Que é Vamos dizer assim Que é supostamente Tenha quase As mesmas ligações As mesmas semelhanças Que o médio Ou seja O médio Que é calmo Que é muito calmo Calmo demais Ele não vai trabalhar Com a entidade Que é muito Tempestosa Que é muito Raivosa Não A entidade Ela vai procurar Uma pessoa mais raivosa Se você é uma pessoa calma A entidade Uma entidade mais calma Mais tranquila Serena Vai procurar Para trabalhar com você E o seu espírito A mesma coisa Se o seu espírito É calmo Sereno Ele não vai procurar Uma entidade Eufórica Brava Mais agitada Não Ele vai procurar Uma entidade mais calma Tá ok Lembrando gente Que é o seu espírito Não é propriamente você Porque as vezes O povo pode pensar assim Ah Eu sou calmo Eu sou muito calmo E eu trabalho com Exu Caveira Que é uma entidade Bem Mais Rigorosa Mais patente Eu não sou dessa forma Não gente É o seu espírito Não é o seu corpo em si Tá ok Então pronto Foi feita essa escolha Mas e aí Para trabalhar Para incorporar Como é feito Pronto Já tem aquela entidade O seu espírito E a entidade Já entraram num acordo Um escolheu o outro Tá certo Pronto Aquela entidade está ali Ela vai trabalhar com você Não Ainda não Por quê Porque o seu corpo Não está preparado Tá ok E a entidade entende isso Só que aí A entidade vai Vai descobrir Se ela vai poder Incorporar em você Ela vai descobrir Se ela pode Trabalhar com você Tá ok De que forma Primeiro Você deve entrar na gira Você vai entrar na gira E a entidade Vai procurar Caminhos Para estar trabalhando Com você Tá ok Vamos dizer assim Certas aberturas Para poder encostar Para estar Vamos dizer assim Controlando Os seus movimentos E isso é feito Através da gira E isso pode ser Que leve algum tempo Porque com o espírito É mais fácil Ele se entende Com o corpo Já é totalmente diferente Primeiramente O seu corpo É um Tem uma forma De energia Totalmente diferente Da energia De um outro espírito De uma outra entidade Então o seu corpo Não está acostumado Tá ok O seu corpo Ele dá brecha Para o seu espírito Tá ok O seu corpo Deixa o livre acesso Para o seu espírito Tá ok Mas ele não dá O livre acesso Para outra entidade Para outro espírito Tá ok O seu corpo Reconhece isso Então é preciso De você entrar Na gira Para seu corpo Também Entrar em harmonia Com esta entidade Com esse outro espírito Até Você entrando na gira O seu corpo Deixando algumas brechas Para que a entidade Encoste No seu corpo Tá ok Feito isso Vai ser um trabalho Feito em harmonia Que é O seu espírito Ligado A O outro espírito Ou seja A entidade E a entidade Ligada Ao seu corpo Tá ok Então É uma junção Dos três A escolha da entidade É feita Dessas formas Que eu falei Se a entidade Escolhe ou não E existe também Gente Outra coisa Deixa eu falar aqui Para não esquecer Existe outra coisa também Existe aquela Entidade de trabalho Vamos dizer assim Que é a entidade De trabalho simultâneo Aquela entidade Que vem a primeira vez Trabalha uma vez só E não volta mais Como é feito isso? Como que essa entidade Escolhe você Ali na hora Para estar trabalhando com você? Então Essa entidade Ela procura Pessoas que tem Uma facilidade Espiritual Mais fácil Uma pessoa Que tem A espiritualidade Mais avançada Então Vamos supor Que essa entidade Queira passar Algum aviso Passar alguma informação Isso ocorre Muitas das vezes Então Essa entidade Ela vai procurar Vários médios Só que ela acha você Você é mais própria Para ela O seu espírito O seu corpo Está mais próprio Para ela Ou seja O seu Vamos dizer assim O seu grau espiritual Por mais que você Não saiba disso Está mais aflorado Vamos dizer assim Está um pouco mais evoluído Mais compreensivo Então Aquela entidade Que vai encostar em você Somente aquela hora Ela vai chegar em você Com o seu grau espiritual Por isso que ela Te escolheu Naquele momento Vai trabalhar com você E vai pegar E ir embora Ok? Então é devido isso Então Foi isso né gente Espero que vocês tenham gostado Lembrando Se inscreve no canal E deixe o seu like Porque quem escolheu Esse vídeo Foi também uma participante Aqui do canal Ela deu essa sugestão No sorteio que eu fiz E está aí o vídeo dela Espero que vocês tenham gostado Realmente Caso vocês tenham dúvidas Basta deixar nos comentários Deste mesmo vídeo Que eu estarei Respondendo a todos vocês Tá ok? Então É isso aí gente Até o próximo vídeo E axé A todos Tchau Tchau Obrigado.